A egrégora quântica de cura dessa semana, nessa quinta-feira, 17 de agosto das 13h15 às 13h45, será histórica. Será muito especial, porque nós estaremos dedicando pela primeira vez, abrindo as inscrições para pessoas desencarnadas, pessoas que estão no plano espiritual, pessoas que não estão mais aqui na dimensão terrena. Isso aconteceu naturalmente durante a egrégora passada, quando nós estávamos lendo o nome das pessoas. Depois a Valine teve uma pausa e recebeu uma orientação espiritual de agregar ali o nome de pessoas da minha família e da família dela, que já estavam no outro plano. Fiquei sem entender, inclusive. E aí foi que depois ela falou que, em função dos avanços, das conquistas que nós vimos tendo, com os nossos alunos evoluindo rapidamente no livro de consciência, os resultados, as pessoas se curando, abriu-se um portal mais expandido de cura e agora nós poderíamos, todas as semanas, abrir as inscrições para quem quisesse, emanar de suas vibrações de cura, de amor, de gratidão, de pendências kármicas que você tenha com os seus entes queridos, pessoas que também você não concluiu o seu relacionamento de forma acontento. Por isso que eu estou colocando aqui, essa vibração da gratidão, da positividade, harmonia, amor, espiritualidade em homenagem a isso. Então, se você estiver no Instagram, comente a Gregor, se estiver nos grupos de WhatsApp, clique no link, dedique essa Gregor a um leite querido, a uma pessoa que está no outro plano, para levar ainda mais a sua vibração.